Fala aí galera do YouTube, estamos aí com mais uma série do Trader Sniper, agora a gente está continuando uma série que a gente está fazendo sobre algumas perguntas, a gente que tem o nosso contato livre, o acesso para vocês, a gente recebe todo tipo de mensagem que vocês possam imaginar, a gente recebe mensagens boas, inteligentes, perguntas inteligentes, como também recebemos algumas mensagens que são muito bobas, muito tolas, às vezes são perguntas que se a pessoa fizesse para ela mesma, acho que nem ela iria compreender o que ela está perguntando, mas vamos lá, chegou uma pergunta para mim que me fez pensar muito sobre esse tema aqui, a pessoa contando que, eu já falei, já recebi vários questionamentos sobre esse tema, mas essa aí me deixou bem marcante pela história, a pessoa até indagou assim, ganha, ganha, ganha e por fim devolve tudo ao mercado, o que devo fazer, ele contando, como eu já falei de outras pessoas também, que estão aí dentro do mercado, que procuram a gente, procuram o nosso curso para aprender como resolver esse problema, a pessoa até fala assim, Tiago, eu até ganho, eu até consigo ver um resultado, mas eu nunca consigo sacar aquilo, eu já tive alunos contando para mim a história deles antes de fazer o nosso curso, que chegavam a ganhar 300 reais por dia, que eu não acho uma renda ruim, a pessoa ganha 300 reais por dia no conforto do celular, no seu computador ali sentado, sem sequer suar, sem levantar, o máximo que mexe é o mouse, né, e a pessoa está ali durante seis meses fazendo isso e nunca ter feito um saque sequer, não sabe nem como faz um saque, a pessoa não tem noção nem do que é fazer um saque, da coisa gostosa que é você chegar ali na frente do seu computador, você preencher os dados, pedir um valor, ver aquele valor caindo na sua conta, é uma das sensações mais maravilhosas que tem dentro do mercado, só que muita gente está vivendo isso aqui, ganha, ganha, ganha e por fim devolve tudo ao mercado e depois fica sem saber o que fazer, eu sempre aconselho as pessoas o seguinte, tá, esquece essa palavra devolver, esquece, quando você já vê que está perdendo, opa, alguma coisa está errada, eu poderia dividir, vamos dizer assim, a pessoa ganhou sem prata, ganhou isso aqui na segunda-feira, quando chegou na terça, ela vê que já perdeu 30, opa, já perdi 30, vou parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou devolver aquilo que eu ganhei, então não é melhor às vezes você sair com menos 30, aquele saldo que era 100, se tornou 70, você vai ver o que que errou, o que que está dando errado, onde que você está fazendo diferente do dia anterior, vai corrigir, porque nem todo dia o mata para peixe, isso é um ditado que já é antigo, então vai ter dia que o mercado, ele não vai estar bom para você, talvez você não está com a cabeça legal, ou talvez o próprio mercado, o mundo ali acordou diferente, o gráfico ele não está respeitando, então você tem que analisar, que não é devolver tudo, você pode devolver uma porcentagem, mas tudo, porra, pelo amor de Deus, é você andar para trás, pior do que andar para trás, andar para baixo, é afundar, é cavar, é cavar a própria sepultura, então o segredo para você ter um sucesso dentro do mercado, é esquecer esse negócio de devolver, eu vou estar dando algumas dicas daqui a pouco para vocês sobre operações, que vocês devem observar isso para poder mudar, mudar esse sistema de perder, porque, vamos dar uma olhadinha aqui, a questão de saque, eu vou tentar entrar aqui para mostrar para vocês o saque que eu estava pedindo, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, calma aí, aqui, eu estava pedindo o saque, eu vou cobrir aqui as informações para não aparecer, vou tentar desfocar a tela aqui, mas como é que funciona aqui a questão do saque, como que vai funcionar o saque, o importante é você sempre guardar um pouco para você operar, e você vai sacar um pouco, eu no caso aqui, eu vou sacar para a Netella, que eu gosto de trabalhar com a Netella, não sei se vai dar para vocês verem aqui, que eu provavelmente estou desfocando essa parte aqui, então, Netella, eu gosto de sacar com ela, e eu vou preencher aqui as informações e vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá bom, aqui, eu já pedi o saque, vai aparecer aqui que está confirmado o saque, Netella, meu nome, Thiago Lopes Pereira, o e-mail da minha conta, o tradersnipe.com, ok, então, aqui tem vários meios de você sacar, né, a pessoa vai utilizar aquele que ele mais gosta, eu gosto de Netella, para mim é muito mais fácil, muito mais simples, eu deixei um valor para me continuar operando, eu vou lá e refaço mais uma quantia boa, para na próxima semana, ou daqui a dois dias, três dias, quatro dias, dez dias, sei lá, a gente sacar novamente. Gente, o que eu quero trazer aqui para você, você sempre tem que preservar um capital para você trabalhar, você não pode ficar nessa, ganhou 200, ir lá e perder 200, porra, você fez 200, tira 50, tira 150, tira 80, tira 100 para você trabalhar, não devolva tudo para o mercado, se está perdendo, não está dando certo, vê onde está errando, vamos entrar na corretora, vou dar algumas dicas de operação, deixa eu minimizar aqui, aqui na corretora, o que vocês têm que analisar? na hora que vocês estão operando, se o mercado está bom ou não, por exemplo aqui, esse EURUSD eu não estou achando tão bom, vou dar uma olhada aqui no JPY, também não está grande coisa, mas dá para se fazer alguma operação, vamos ver se ele chega aqui nesse fundo, aqui dentro do prazo dos 32, a gente pega e dá uma ordemzinha aqui, só para eu poder explicar algo para vocês, vou jogar ele aqui para cima, e eu quero que vocês entendam o seguinte, a arte de operar, vamos dizer assim, operar é uma arte, no momento que você está aqui na frente do gráfico, você tem que preservar sempre o que você já ganhou, ó, eu agora acabei de fazer um saque, já que a corretora já avisou que vai me pagar, está tudo certinho, provavelmente até o final do dia ou amanhã, por ser sexta-feira, final de semana, não sei, mas provavelmente amanhã ou até o final do dia o dinheiro já está na conta, então aquele dinheiro já vai cair na netelha, da netelha eu jogo para o banco, também cai no mesmo dia, muito rápido, muito prático, simples, então eu já preservei aquilo que eu ganhei, eu poderia perder tudo nessa conta, eu vou perder tudo isso aqui, porque eu já preservei alguma coisa, mas mesmo assim, não me interessa perder o que eu tenho aqui, porque o que eu tenho aqui, é o que vai me dar o próximo saque, esse valor que eu tenho aqui é o que vai me garantir para poder fazer um próximo saque, amanhã, depois, semana que vem, não importa o tempo, o que importa é que eu não devolvi aquilo que eu tenho, é como se eu pegar todas as minhas ferramentas e eu jogar dentro do mar, como é que eu vou trabalhar na segunda-feira, vamos dizer assim, é a mesma coisa do cara que trabalha com carro, ele pegar o carro dele, pum, enfiar dentro de uma parede, como é que ele vai trabalhar na segunda-feira, então eu tenho que preservar minha ferramenta de trabalho, muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas são empregados, elas têm as suas profissões e toda profissão, ela tem ferramentas, não importa qual seja a profissão, se você for um limpador de janela, você vai ter ali um uniforme, você vai ter um rodo, você vai ter ferramentas, se você jogar fora aquelas ferramentas, você não tem como voltar na segunda-feira para trabalhar, cara, você não vai ter o sustento da sua família, ou um motorista, destruir um carro, qualquer coisa, a mesma coisa é o mercado, o mercado aqui, a tua ferramenta para você trabalhar é a sua banca, cara, você não pode ficar nessa, igual o cara falou, porra, eu ganho, ganho, depois eu vou lá e devolvo tudo, porra, não devolve, cara, se você vê que o negócio não está fluindo, passe mais tempo estudando do que operando, entendeu? Eu vou estar respondendo bastante perguntas, estou com uma série de coisas, de séries para a gente fazer de vídeo aí, para ir abrindo a cabeça de vocês, porque muitas das pessoas estão perdendo, não é por conhecimento, não é por falta de conhecimento de gráfico, mas é por falta de controle, pô, eu vi agora aqui, estou vendo que o gráfico está ficando feio, o negócio está meio desordenado, não está tão bonito, então o que eu faço? Eu paro, aí o cara que é ansioso, ele fala, não, pô, eu vou entrar aqui, ele fez uma vermelha e uma verde, uma vermelha e uma verde, então agora vai ser vermelho, vou entrar, ele acaba tentando entrar e estragando aquele lucro que ele já teve e acaba devolvendo para o mercado aquilo que poderia ser um lucro bacana, então o importante é o que? Ganhei, já consegui me manter, estou no jogo, estou na brincadeira, vou parar por aqui, eu vou saber a hora de começar e a hora de parar, já fiz meu saque, já garanti, estou pulando fora, volto agora, hoje sexta-feira, hoje sexta. O mercado já está ficando ruim, já está chegando perto de 10 horas, 10 horas, 11 horas da manhã aí, não sei, está andando o horário aqui, então o mercado vai começando a ficar ruim, porque sexta-feira o mundo já está se preparando para entrar naquele descanso, o ATC já está rolando, então o Bolsa de Nova York já está fechando, só vai abrir agora no domingo, pela madrugada, então o mundo já está começando a relaxar, então o mercado ele começa a ficar ruim, é a hora que a gente tem que parar e falar assim, parei por aqui, só volto agora segunda-feira e na segunda-feira eu continuo as minhas operações. eu tenho que me dar o tempo de falar, chega, já deu o que tinha que dar, já estou saindo com o meu lucro, não vou ficar aí catando oportunidades, porque enquanto vejo que você está ali procurando algumas oportunidades, é a hora que você acaba devolvendo aquilo que ganhou por ganância, entendeu? eu estou aqui, conversando com vocês, então eu estou vendo algumas oportunidades, estou aproveitando porque a gente está aqui trocando essa ideia, mas já estou parando por aqui, só volto segunda-feira, mercado para mim agora é só segunda-feira, final de semana você para, para, vai curtir família, se quiser estudar vai estudar, se quiser passear vai passear, mas operação não é para ficar fazendo final de semana, final de semana ele é conhecido é o dia que a corretora, os dias que a corretora mais gosta, porque ela começa a receber o povo dando tudo de volta para ela, ó, ganhei tanto, toma de volta, ó, ganhei, toma de volta, ganhei, toma de volta, é a hora que as pessoas começam a devolver os lucros, ok? então mostrei para vocês aqui o que vocês têm que fazer, mostrei eu ganhando, mostrei eu sacando, mostrei como é que funciona, então se você quiser saber sobre o nosso curso, entre em contato, dá like, curte o vídeo, compartilha, o nosso curso está aí para você aprender a ter esses resultados, tá? acompanhe nosso canal, vamos continuar aí com mais umas dicas, coisas bem bacanas, respondendo perguntas do pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho